Música Muito obrigado, Jackson, muito, bastante curioso esse assunto. Gente, continuando agora, vamos receber também uma figura ilustre, acredito que um maravilhoso ufólogo, é o doutor Gêner Silva, que veio de Sorocaba, desculpa, Ada Satuba, com o tema Fenômeno OVNI e o Governo Brasileiro, lições do passado para o futuro. Boa tarde a todos e a todas, doutor Júlio, doutora Gilda, mestre, maestrina, doutor Júlio, aos vós presentes que estão aqui também, boa tarde a todos, sou Lera Satuba, sou o fórum há mais de 45 anos, estudo nessa matéria, satisfazendo o estudo, tem que ser. Posso participar da Comissão Brasileira de Ufóricos, já há um bom tempo, sou o doutor, mas a gente está hoje também, o nosso editor, o chefe, o Rebaera. Para vocês terem uma ideia dessa cultura inserçante que tem, de maneira geral, a sociedade e as comunidades organizadas ou não organizadas, nós temos aqui um exemplo histórico, uma foto histórica, de uma das preocupações de antigamente, até o ano de 1977, em que ilustres ufóricos que estão ali, aqueles que já têm essa matéria como matéria costumera, eles vão perceber que, se não, pela fisionomia, tem os nomes. O clássico da Guarda Cooper, Jacques Vallée, da esquerda para a direita, Jacques Vallée, o famoso Jacques Vallée, é uma hipócrita na ufologia, leia o livro dele, dá o que pensar, dá o que representar, muito, 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 na linha da doutora Dilma, não é, o que nos está muito, muito mais entusiasmado, sempre com novidades, novidades estranhas, misteriosas, etc. Mas é isso, a ufologia é tudo isso. E tem ali também o Allen Hyatt, que é o doutor de ufologia, não na matéria especificamente, ela voltou na matéria, terra e matemática, que ele foi, como já foi dito aqui, ele postou no programa de oficiais americanos, que ele, inclusive, desmentiu tudo. Ele falou que era, como participante do governo, como já foi dito aqui, explicado, como todo o cien do governo se obedece às normas governamentais. Mas quando se sai do governo, o que acontece com uma série de testes no mundo todo, aqui no Brasil também é diferente, que varia foi assim, que a saudade foi assim, quando eles saem da militância hierárquica, militar, se está no chines, eles são libertos para dar o depoimento verdadeiro. É comum isso. Não temos que ficar revoltados com isso, mas é comum. se você fosse militar, você ia fazer uma coisa, é difícil uma coisa. Mas o meu tema aqui, até contraria isso que eu estou dizendo, porque é uma entrada milhada. Próximo, fala. A primeira comissão brasileira do Fórum, de uma aposta, esteve, como está escrito ali, em 20 de maio de 2005, condenada por Jair Baer, após ele ter essa campanha, como foi dito aqui, triunfo, liberdade de formação de arte, esta comissão foi convidado a visitar o comando da Pau de Brasília, ocasião que esses seis votos constataram e realmente existia operação para, como andava pelo Tatião Luiz Angelino, na época era como, do outro e vários materiais, mas foi uma determinação, que era o seguinte, de não tirar fotografias, não gravar nada, e muito menos filmar. Então, eles tiveram acesso a todo esse material, mas não puderam fazer assim, de uma maneira ou outra, fazer o próprio fato, ter uma possível reprodução posteriormente. E nós vemos ali o Jair Baer, o Mário Antônio Riqui, o oficial, que já acompanhou, perto do falecido, o Rafael Cury, o Roberto Perto falecido, o Fernando Ramalho, mas está vivo, está em Brasília ainda. E o Flamir o povo faleceu. Próximo. Essa foi a segunda reunião. Essa reunião foi uma reunião formal. Aquela primeira foi formal. Aquela foi de visita. Essa foi formal. Essa eu participei. Na época, o titular era o Flamir, e o período que respondeu por ele, é o Joaquim da Silva e Luna, que está na ponta da mesa de reunião. Nós temos que ir à esquerda da direita, do lado do próprio, à esquerda, Francisco Brito Pico, Tiago Luiz de Querte, eu próprio, Marco Dânio Pesci, Fernando Ramalho, e José de Maer, Ademar José de Maer. Do lado direito, na nossa frente, tinham vários oficiais, mais ou menos assim. Dois oficiais da aeronáutica, dois na maninha, e dois no exército. A reunião transformou no momento, bastante gestos educativos, bastante formal, e certo, mas ele foi espreendido em mão seco, ressecado. Sai nada. inclusive, a direita, aquele oficial coronel, especialmente, que já podemos ali, quando nós indagamos para ele, cada um tinha oportunidade de falar alguma coisa, rapidamente. Quando nós indagamos a ele, a procuração do exército, ele falou o seguinte, eu nem sei por que eu estou aqui. foi o maior educado do exército. Uma ocasião em que ele foi repreendido, em um interino Joaquim da Silva e Luta, representando o ministro, ele foi repreendido e falou, o senhor não deveria falar isso aqui, o senhor não deveria estar presente aqui. O senhor não recebeu da sua autoridade, a missão a cumprir aqui, nesta reunião, o senhor acha que isso aqui é brincadeira. Claro, né? O senhor não ficou quietinho, porque ele está falando dentro do superior. Você tem uma ideia, que como as forças armadas, de maneira geral, é estratofologia. uma coisa estranha, uma coisa estranha, uma coisa tão louca, uma coisa estranha, completamente diferente do mundo real deles. Isso aí foi dia 18 de abril de 2013, a última reunião formal. E serviu para que contatos particulares, frente a frente com os militares, fortaleceram uma amizade que deu de coescritos posteriormente e com recentes liberações de documentos, mas muito mais na base de uma campanha auricular do que exatamente uma campanha aberta, próxima. Falando sobre, então, a ufologia, dessa área, do ponto de vista da habilidade, quatro situações fundamentais atualmente com o movimento direto de militares brasileiros. Essa é a patência. Essas quatro situações fizeram história no Brasil, história com o cara, não história com ele. Isso é história, de vista histórico mesmo. Até há pouco tempo, realmente, há muito tempo atrás, há vários meses atrás, realmente eu não sabia da primeira posição de 1954, já tinha ouvido falar, mas não havia pesquisado, é o valor da pesquisa, né? Aí pesquisei, claro, e a gente teve os fatos. E aqui eu vou sintetizar, em 1954, o Marechal do Ar, e se não existe mais esse termo, essa monexatura, né, da aeronáutica, é Brigadeiro, Brigadeiro é o general. João Adil Oliveira, e daqui a pouco nós vamos ter uma explanação mais rápida, um pouco rápida também, a respeito de quatro, esses quatro pontos. Em 1954, João Adil Oliveira, Marechal do Ar, e 68, Silo Lange, Sistema de Investigação de Jetos Aéreos Lange Notificados, que é um programa bastante conhecido. Comeração Prato, também bastante conhecido, em 1977, e em 1986, Mãe Especial do López, e São Recurso. Todas essas questões aí, esses quatro pilares, são pilares fundamentais, uma história, com a carta, da ufologia militar. Então, nós assistimos a nossa próxima. Marechal do Mar, João Adil Oliveira, ali, vocês podem me acompanhar, na arquitetura, que era chefe da segunda sessão, da terceira samba aérea, do Rio de Janeiro. Em 1954, foi disseminado pelo unido da aeronáutica, Brigadeiro Eduardo Mouros, para chefiar a primeira comissão de investigação sobre os instituadores, pegado no Brasil. Fazia palestras, constantemente, na escola superior de guerra. Falou para o alto, os trabalhos das forças armadas, da época, inclusive, o chefe das forças, Estado maior das forças armadas, o Brigadeiro de Hermano Dunga, e o próprio ministro, aleatríticos, cientistas, e jornalistas, tendenciados, relatando as conclusões positivas do seu trabalho. Então, vejam vocês que foi, será que é uma questão que é isolada? Nós vamos perceber que depende muito do militar. Não existe uma política assim, formal, política militar, formal, de investigação. Mas ele disse, claro, de maneira assim, nossa, pode até existir. Mas não parece. As investigações que nós informamos na região local, que vocês também podem fazer a oportunidade, porque vocês estão passando, não? É que não existe o mesmo nada que você possa entender que existe uma política, uma política nacional militar, a respeito disso. Não se contura muito. Exceto, culturamente, aqui ou ali, então, nós vamos dar o conhecimento humano, inclusive, na área militar. E assim, esse aí foi pioneiro. Esse João Antônio ele falou, ele foi pioneiro, fazer isso aí nessa época, esse planejado, né? É uma coisa dívida de média, próxima. Então, ele está na escala do mundo, sabe? O pílculo da glória. Esse ano, que é um sistema de investigação dos objetos na área planificados, é uma estrutura militar planejada. Todos os aeronáuticos, estão vendo? Todos eles fizeram o aeronáutico. Vou manejar para vocês. Na biblioteca nacional, arquivo, aí embaixo, ali, grifaca, esquerda, arquivonacional.gov.br e barra, grifaca, grifaca. Está livre. Vocês entram ali e vocês têm que se identificar, fazer o cadastro, como eu fiz. Aquela carteirinha minha, do André Silva, para poder ter acesso, ter a minha senha ali, pode ser o chefe da senha, né? Para você investigar e procurar todos os casos do Arquivo Nacional, que é uma biblioteca virtual, pública, gratuita. Gliatuíta não, tem personalidade que você tem que fazer pagamento. Tem pagamento. Só para manter um árvore, não sei, e por documentos. Mas você escolhe quais são os documentos que te interessam, qual cultura que você pode gastar e faz o teu pedido. Mas essa, esse silvane foi uma estrutura organizacional formalmente constituída pelo comando da 4ª Zona Aérea da FAB, atual 4º Comando Aérea Regional para a investigação de pesquisas científicas do fenômeno do objeto aéreo não identificado. Os militares não falam do objeto aéreo não falam assim como do objeto aéreo não identificado. Entre 1º de 68 e 72. 1º de 60 eu convivi com a década de 60 e a fim da década de 60 com as investigações que o seu Arie começou a ver essa dúvida está investigando as ocorrências em Lins. Em Lins. o famoso está nos casos da Maria Sinta que ele estava sendo um André assim um bebida que ele lutava mundialmente como no caso clássico a gente contá-lo direto com comunicação verbal e gesto e verbal com a Arie indígena é incrível isso constatado por uma comissão de investigação comissão militar de investigação não é civil e nem os pernos são descidos no fogo é coisa séria então isso aí foi comandado pelo brigadero José Bajacinza dentro da parte da zona aérea coordenado como maior de diversos anos de melo de diversos anos de melo que é uma pessoa militar que tem muito contato com muitos dos fóruns como o nome da parte da zona aérea e com acervo indenso está disponível na internet claro que vários outros que eles fazem justiça justiça não aceita que vários outros fóruns também estão associada na busca da investigação desses documentos então nós temos vários temos vários sites que tratam do assunto tem bastante progredado tem vários sites que tem bastante documento mas eu invaziei bastante no Google no YouTube e no site da revista UF da qual sou um editor do seu conselheiro especial tem que ser coerente lógico no livro então no site da revista UF tem bastante coisa também mas há outros informes que merecem o mérito da investigação também na nossa próxima o graça fraco de pacientes conhecidos e reconhecidos também internacional que é um exemplo para vários outros países ainda que não fizeram a sua abertura todos nós já conhecemos aquele espaço polícia empolada na nossa maravilhosa a curiosidade aqui nessa foto aqui é o seguinte todo mundo conhece a figura do coronel de energia também da aeronáutica à esquerda subindo à direita então superior à esquerda ele como coronel o coronel de energia para investigar o caso da aeronáutica da aeronáutica da aeronáutica com o capitão ele está ali à direita no barco maior mas observo vocês que flagrante que flagrante felicíssimo que foi que foto feliz que foi essa porque nessa época foi ele comandava a investigação de uma operação grave com quem é que ele está conversando ele está conversando com o pobre que é um grande fórum autor que o nome dos negros veio no Brasil diversas vezes veio investigar os casos do box do meu nordesto veio também investigar a operação grave e a autora que viveu à esquerda que viveu no Brasil onde ele faz uma divergência porque aqui nós sabemos nessa altura do nosso campeonato que há essas terrestres e várias tendências que são uma maior parte uma tendência benevolente mas existe digamos assim uma minoria como no boletadero como lá em cima tudo que existe aqui embaixo existe em cima tudo que existe aqui embaixo com a base protégia que ela fala disso e tem uma coisa que você bastante essa expressão do tira pete ele é aberta e fala dos casos interessantes para chegar a situação tudo isso aí vocês podem voltava para se procurar melhor o livro, o livro, o livro, etc. E essa Operação Prato foi de quantos meses? Praticamente de três meses. E ela realmente fez registros de inúveis, centenas de fotos, e de vários métodos de filmes na época de 88. Próximo. Na Operação Prato, essa forma é icônica. Na Operação Prato, nós temos aí a foto da Laura Fernandes, quando ela foi picada pela luz, que o objeto disparava, e que estraía dela um pedacinho da perna e da pele, segundo o método da perna e da interna, ou de interna e interna, segundo o método. E estraía uma certa porção também de sangue, de forma que produzia nas vítimas aquele quadro de anemia profunda. Então, porque algumas pessoas foram levadas a óbito. Certo? Por isso que o exército entrou em cena, porque de um lugarinho de 10 mil pessoas baseadas, não sei o que o exército também, e os exércitos não interviem através do meu exército, não, eu não acho, através de uma investigação do meu. Próximo. Essas são fotos reais. E fotos desclassificadas. Próximo, eu vou contar com o meu. Próximo. Essa noite especial de 9 dias, deu parte de 10 anos, deu parte de 19 de maio de 1826. A reportagem sobre o fato, lá na internet, no programa Fantástico, no dia 25. No programa dia 19, no dia 25, a rede do outro, tem na internet, vocês podem configurar. Vocês vão ver a reportagem da rede do outro. Mas é o seguinte, cerca de, segundo o almirante, o Brigadeiro, que está ali, claro, o Brigadeiro, que está aí ao nosso, corresponde, é de general, de general. Ele, o coronel Alexandre Henrique, o Brigadeiro, o João Gustavo e o Júlio, o Moreira mesmo. Ele mesmo usa o termo, né, e o direto aéreo não identificado. E ele diz o seguinte, cerca de 21 órdenes, foram detectados, pelo radar, no celular. O comando de defesa aeroespacial, o brasileiro, ele planeou duas operações, de interceptação e perseguição. Olha só, interceptação e perseguição. Aos órdenes. Tinha dois tipos de cápsia, ela foi parada aqui, né, o estímulo, e o mirage. Bom, resultado, não deu em nada, os pilotos votaram, confirmado nas entrevistas, deram o seu depoimento também. Isso aí ficou conhecido como a noite oficial dos órdenes do Brasil. E isso aí foi conhecido como rota-patente e militar de aeronáutica. São quatro colunas, quatro contos, não? Todos eles, no foco, com focos, e atentos vitais da aeronáutica, reconhecendo o fenômeno. Próximo. Bom, aí então, adorando o que seria uma continuão, essas lições do passado, sobre as postas e comensivas, historicamente, para a comunidade ecológica brasileira, apontam, e esperançamente, para o futuro, possam ir em missão em dezembro, para amadurecer a ideia, junto com a comunidade militar brasileira, nesse tempo presente, e dar continuidade a esses estudos e pesquisas, para fazer o final, contribuir pelo reconhecimento especial, da existência do fenômeno novo. Próximo. Sim, mais um ponto, mais um outro. Esse aí. Eu agradeço muito pelo grupo, vocês que gostaram de fazer a confiança, a primeira vez para os palestrantes, e obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto